Já faz tempo eu não me assumo Já faz tempo eu não me aceito Me parece que eu não tenho Coração dentro do peito Já faz tempo que eu não amo Nem a mim, nem a ninguém Já faz tempo que as pessoas Não ligam pra mim também Tenho andado qualquer coisa Tenho andado tão largado Não achando graça em nada Sem virtude, sem pecado Sem vontade, sem desejo Sem amor, sem ambição Sem viver sobrevivendo Vestido de solidão Vida Dá um jeito em minha vida Vida Me sacode Me desperta Não me deixa Não me deixa te perder Vida Eu sou muito moço ainda Vida Pra ficar assim Tão triste Sem vontade Sem vontade de viver Desejo Desejo Sem amor Sem ambição Sem viver Sobrevivendo Estou De solidão Vida Dá um jeito em minha vida Me sacode Me desperta Não me deixa te perder Vida Eu sou muito moço ainda Pra ficar assim Tão triste Sem vontade De viver Vida Dá um jeito em minha vida Vida